Bom, a gente começa o TVC, claro, sempre no setor policial e mais um caso de violência doméstica foi registrado aqui em Três Lagoas. Rodrigo Lucas tem todos os detalhes. Pois é, Israel, a gente vem falando sempre aqui sobre os casos que estão aumentando de violência doméstica aqui em Três Lagoas e ontem não foi diferente. A polícia militar estava fazendo policiamento ali na festa do folclore quando iniciou um tumulto, uma briga, a polícia chegou até o local e os dois indivíduos envolvidos nessa briga que estava acontecendo ali, um acabou fugindo, entrou no meio da multidão e o outro foi abordado. A polícia começou a conversar com esse suspeito que estava visivelmente embriagado. Ele disse aos policiais que queria ir embora, que iria embora e estava com o veículo. Ele estava acompanhado da esposa. Foi então que o policial perguntou para a esposa se havia ali no local alguém que poderia ajudar, alguém que poderia dirigir esse veículo, já que ele estava incapacitado, impossibilitado de dirigir esse veículo. Ela disse que não. Nesse momento, esse homem, ele começou a atingir ela verbalmente com palavrões, dizendo que iria bater nela, dizendo que após, quando a polícia saísse, ele iria dar uma surra nela. Enfim, ali no local, a polícia já presenciou essas agressões, porque agressão contra a mulher também vale de forma verbal, né? Então, a agressão contra a mulher, ela é múltipla. A polícia registra casos de agressão física e, geralmente, de agressão verbal também, onde o homem intimida a mulher, diz que vai bater na mulher e algo do tipo. E foi o que aconteceu nesta ocorrência. Ele foi conduzido ao hospital, porque ele estava ferido ali, tinha alguns arranhões, tinha alguns hematomas ocasionados pela briga que ele se envolveu. E, logo após, ele foi encaminhado à delegacia de polícia aqui da cidade de Três Lagos e agora vai ter que arcar com as consequências, né? Ameaçou a mulher e aí, agora, foi parar atrás das grades. Israel, eu volto com você ao estúdio. Israel, eu volto com você ao estúdio.